Walter, queria ouvir de você suas recomendações para o universo das criptomoedas e, enfim, pelo que eu olhei aqui por cima, do que a gente estava combinando fora do ar aqui e tal, são duas recomendações que fogem um pouco do óbvio quando a gente fala em criptomoedas. Não estamos falando de Bitcoin, não estamos falando de Ethereum, estamos falando de outros ativos, não é mesmo? Eu nem acho que é tão fora do padrão, porque ainda é uma top 10, a minha recomendação seria Polkadot. Por quê? Polkadot é uma plataforma de smart contracts, então você consegue desenvolver negócio ali dentro. Por que Polkadot é diferente de outras plataformas de smart contracts? Porque ela tem uma camada de segurança que é integrada, ou seja, não sei se estão conseguindo ver aqui o meu exemplo, né? Então imagina que Polkadot, ela tem uma blockchain, certo? Ela tem uma blockchain que existem outras blockchains que funcionam em cima dela, sem entrar aqui muito na parte técnica. Então você tem negócios que podem adentrar e funcionar com a estrutura que a Polkadot oferece, A Polkadot também, ela tem um próprio, uma própria programação de linguagem, linguagem de programação, que permite com que pessoas desenvolvam suas próprias blockchains já com, é como se fosse o que a gente chama de SDK, né? Software Development Kit, que você já tem ali uns padrões de blockchains que você pode fazer a sua própria blockchain. Como é que negócios adentram a Polkadot? Existe o processo de leilões de parachains, a Polkadot, ela tem 100 parachains, 100 lugares para blockchains funcionarem em cima dela. E aí você pode ter blockchains de jogos, você pode ter blockchains de DeFi, N blockchains das formas mais customizáveis possíveis. Ela tem um modelo de governança muito interessante, através do token dela, que é o DOT, que você pode investir, você pode comprar com reais, você pode comprar com dólar, etc. Você pode fazer staking desse token, né? E aqui entrando um pouco na renda fixa do mundo cripto, staking é uma forma de você rentabilizar as criptos que você tem em carteira. DOT é uma opção de você fazer isso. Você tem também opções aí mais estáveis, que a gente pode dizer, né? fazer staking em que você loca suas, vamos dizer, suas moedas, suas stablecoins de dólar em um pool de liquidez, que a gente chama, e você vai ter aí um retorno anual de 36%, mais ou menos, em alguns pools que a gente oferece e ensina você a usar na mentoria cripto staking aqui na Empiricus. Mas aqui só voltando para a DOT, para não divergir demais, acho que é um token muito interessante, porque agora que esses leilões de paratinho realmente começaram, então a gente vai de fato ver muita atividade acontecendo nessa blockchain em 2022 e para frente. Fora ela, a Polkadot, ela tem uma rede canária, e o que a gente quer dizer com rede canária? É uma rede de testes, só que não é bem uma rede de testes sem valor econômico. Essa rede se chama Kuzama, é essencialmente a DOT, a Polkadot, só que com uma governança bem mais flexível. Polkadot para uma decisão de, vamos dizer, a Kala é uma blockchain que está funcionando agora em cima da Polkadot. A Kala venceu o leilão, libera para a Kala funcionar em cima da Polkadot. Essa decisão demora o conselho, que é um conselho descentralizado de acumuladores de DOT, demora 28 dias para essa decisão ser tomada. Qualquer decisão dentro da rede, elas são feitas em forma de referêndum. Na Kuzama, esse modelo de governança é muito mais acelerado. Então você tem, os projetos que querem funcionar em cima da DOT, eles têm versões funcionando já na Kuzama. Então é um modelo de governança, de você efetuar o funcionamento de blockchains em cima dessa Polkadot de forma muito mais rápida, muito mais acelerada, mais arriscada também. Porém que é muito interessante. E, assim, pelo fato da Polkadot ter acabado de começar a fazer esses leilões agora e realmente, de fato, começar com serviços que você pode adquirir lá, eu acho que é um call muito interessante para 2022. Tchau! Tchau!